Acidente com a atriz Eva Wilma vem à tona. Ela passa pelo pior, mas sobrevive. Dona de papéis marcantes na televisão, a veterana de 85 anos de idade, a Eva Wilma, virou assunto nos sites especializados em famosos esta semana. Isso porque a atriz fez uma revelação que deixou muita gente em choque. No ano de 1973, Eva já era uma das estrelas de novelas, quando sofreu um grave acidente de carro que a deixou entre a vida e a morte. As revelações do acidente vieram à tona na última terça-feira, dia 23 de julho. Naquela época, ela estava atuando na novela Mulheres de Areias, que foi exibida pela antiga TV Tupi, onde ela interpretou as gêmeas Ruth e Raquel na primeira versão do folhetim. Apesar de todos os cuidados recebidos, ela precisou passar por vários procedimentos, diversas cirurgias e ficou com uma cicatriz importante em seu rosto. De acordo com informações da própria, o acidente aconteceu na rodovia de Santos, no momento em que Eva Wilma estava indo para uma sessão de fotos para a revista O Cruzeiro. O carro de Eva entrou embaixo de um caminhão e parte da lateral atingiu seu rosto, a desconfigurando. Olha aí, pessoal, que tristeza. A atriz lembra que a lateral do carro chegou a cortar até seu músculo da face. Décadas após o acidente, Eva Wilma conta tudo com bastante emoção.